o que é que o de galera biode em faísca e olha só uns cantinho aqui um pouco no mato escantadinha chama chama já chovado galera ontem à tarde de noite né tudo molhado vai chover mais é bonito até o tempo dele para fora aqui na frente de casa tem esse matão aqui ó ele veio dando animado aí nos cantinho voltinha com ele agora com esse dia acho que se metá pouco ainda acho que vai começar a aparecer fêmea vamos ver se ele bota a ordem o cacho pode cair pena não tem mais pena no chão o cacho pode cair pena mas algumas penas da asa feia acho que vai cair não tá cantando né espera espera ele crescer as penas caiu né começar a cantar de novo vou dar uma vitamina a ele é isso aqui a galera corrida ele deu o açote e a corrida emita a golinha vocês vê galera é um bigode assim que galera sozinho você manda de tremendo asas e às um azul você manda e ele tá tremendo asa e ó meio assim que eu tô Tremendo asa E o rolinho passa, não acho Acho assim, galera De uma fêmea no mato A possibilidade dela provar Numa morada é grande Certo? Tem que gostar muito de fêmea Pra provar na morada Senão não dá certo, não A gente tá metendo uma sequência boa aí Tá tremendo asa Se enfermando, né? Batei no asa Você dá uns camposinho, galera Você conhece a sua ave aos poucos Uma coisa que eu não gostei dele, galera Não sei, assim, né? Porque Ele tá começando a se soltar agora Ele canta muito baixo, galera Bem baixinho Tem que pôr uma sequência boa aí, viu? Atrague a outra É um bigode em faísca, galera Ó Tá aí Paramanhão Eles passaram rolando por aí, ó Passaram rolando franco É o faísca Pois é, galera Eu acho que do meio desse mês Pro próximo Começar a aparecer umas fêmeazinhas, viu? Começar a aparecer umas fêmeas Aí vamos Dar umas voltinhas Com ele mais pra longe, né? Porque Kakashi Kakashi Não tá em condições agora, né? Então dá pra gente Campeão faísca Certo, galera? Ligado aí que vai ter 20 francos Nosso cantinho na mão aqui Estranhar Não tremei no as Pra cuidar, galera Um bigode em faísca, hein? Pra cuidar, galera Se considerem minha cara de sono É um bigode em faísca aí E o ruim, galera Que ele tá sempre parei, né? Tá cantando sozinho em casa Porque Kakashi tá Daquele jeito, né? Que vocês sabem Cair umas peninhas Parou de cair umas penas Vai começar a crescer agora Ele tá cantando sozinho, cara Não tem nenhum bigode pra ele escutar Pra Trocar canto, né? É assim mesmo Se quiser que a Kakashi vai Vai voltar, né? Vai bagando Nem vai botando Em faísca aí Pra Não deixar a gente na mão, né? Ninguém prega Sem bigode pra campear Tente de brincar a caixa Pois é, galera É isso, né? É só pra ir vídeo pra vocês Só tem na frente de carro, né? É só pra vocês verem E é isso Tem uns cantinhos de sequência Boa aí De dar uma parada É assim mesmo Vídeo pra cuidar, galera De sugestão de vídeos, galera Vídeos Tipo de vídeo que vocês querem Pra mim fazer Mais ideias, né? Vai dar um Cantinho final do vídeo É isso, né, galera? O que tá andando Vai conhecendo a água Vai se animando Tentando mais Se acostumando Assim vai O bigode nem saia de casa, galera Nunca campeário com ele Semenna Se acostumando Tão muito bom 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 Obrigado.